Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho com essas flores para ser feito em pano de prato ou em toalhas. Ele é um barradinho fácil e rápido. E os espaços do caseado para fazer este barradinho já é bom deixar marcados porque ele é um barradinho carreira única. Então, tem que marcar cinco espaços para fazer um motivo e um espaço de separação. Então, começa marcando cinco e vem marcando de seis em seis espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Essa linha com o tex 295 Uma agulha 1.75 Pode ser utilizado qualquer tipo de linha para fazer este barradinho. Um pano de amostra que eu já marquei aqui os espaços com uma caneta aqui em cima Marquei cinco espaços no início e seis aqui no final. Já prendi a linha aqui na beiradinha do pano amarrei e puxei a ponta aqui por dentro da barrinha. Vou descer aqui na mesma direção onde eu prendi a linha puxar a laçada de trás puxar outra laçada e passar por dentro dessa primeira Vou subir três correntinhas Subi as três correntinhas vou furar o canto do pano puxar a laçada e fazer um ponto baixo Faço três correntinhas desse passo Volto no primeiro furo aqui do primeiro ponto pego a laçada e faço ponto baixo alongado Faço três correntinhas Faço um ponto baixo alongado Três correntinhas Um ponto baixo alongado Vou subir agora Seis correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Então, eu fiz aqui os três espaços E aqui em cima desse ponto aqui do terceiro espaço Eu subi seis correntinhas Agora, eu vou virar Virei aqui atrás Pulo esse primeiro espaço E aqui no ponto eu faço um ponto baixo Faço uma, duas, três correntinhas Pulo esse espaço no ponto Um ponto baixo Ficando assim aqui atrás Vou virar na frente E vou utilizar essas correntinhas como se fosse dois pontos A do caseado e a que eu fiz atrás E faço duas laçadas da linha na agulha E venho dentro do espaço E faço dois pontos altos duplos Um Dois Ficando com quatro pontos com os dois do início Faço três correntinhas Volto no espaço e faço um ponto baixo Então, ficou assim Subo três correntinhas Faço duas laçadas E aqui dentro do espaço Eu vou fazer três pontos altos duplos Três correntinhas Três correntinhas No espaço, um ponto baixo Subo três correntinhas Duas laçadas No espaço faço Três pontos altos duplos E pra completar o quarto ponto Eu vou fazer um ponto alto aqui atrás Desse ponto do caseado Esse ponto alto Ele equivale às três correntinhas E ele vai ser aqui o espaço Então, ficou assim Aqui na primeira pétala Quatro pontos contando com as correntinhas Que está aqui no início Que são duas Dois pontos E dois pontos altos duplos E três correntinhas A segunda pétala Três correntinhas Três pontos altos duplos E três correntinhas E a quarta pétala Também tem A terceira pétala Também tem quatro pontos Então, tem as três correntinhas Três pontos altos duplos E um ponto E a do meio Tem três pontos no meio E as correntinhas dos lados Vou descer Puxar a laçada E fazer o ponto baixo Alongado Agora, não vou fazer espaço Aqui do lado Aqui em cima desse ponto Eu subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas E vou virar Virei aqui atrás Pulo Esses quatro pontos E aqui entre essas três correntinhas E o último ponto Faço um ponto baixo Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Aqui entre as correntinhas E o primeiro ponto alto duplo Faço um ponto baixo Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Aqui entre esse último ponto E as correntinhas Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Aqui entre as três correntinhas E o primeiro ponto alto duplo Um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas E aqui em cima desse ponto Do caseado Faço um ponto baixo Então, deixa eu mostrar aqui como ficou Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco espaços Agora, já faço aqui três correntinhas E aqui nesse último ponto baixo Aqui do canto Eu faço um ponto baixo Ficando assim aqui atrás Vou virar na frente Vou virar na frente pra fazer Pra começar aqui Essa primeira pétala Então, já vou utilizar essas correntinhas Como se fosse dois pontos E vou fazer a laçada Duas laçadas E venho aqui dentro do espaço Fazer Quatro pontos altos duplos Um Dois Três Quatro Então, eu fiquei com seis Contando com essas correntinhas do início Eu tinha dois pontos E fiz mais quatro pontos altos duplos Agora, faço Uma Duas Três correntinhas E venho no espaço E faço um ponto baixo Então, eu já fechei aqui Essa primeira pétala Venho no segundo espaço Faço um ponto baixo Subo três correntinhas Faço duas laçadas E aqui dentro do espaço E aqui dentro do espaço Vou fazer quatro pontos altos duplos Um Dois Três Quatro Faço três correntinhas Três correntinhas E um ponto baixo No espaço Fechando a segunda pétala Vou passar pro terceiro espaço E vou repetir o que eu fiz aqui Nesse segundo Subo as três correntinhas E faço quatro pontos altos duplos Três correntinhas E um ponto baixo E nesse aqui também Nesse quarto espaço Agora, vou voltar aqui no último Pra terminar aqui a última pétala Então, eu já repeti aqui nessas pétalas Quatro pontos altos duplos E três correntinhas E um ponto baixo Aqui na última Eu vou ficar com seis pontos Como fiquei aqui nessa primeira Então, eu fiz as três correntinhas E fiz cinco pontos altos duplos Aqui dentro do espaço E vou fazer o sexto ponto Que é um ponto alto Aqui atrás desse ponto do caseado Esse ponto alto Ele equivale às três correntinhas E vai ser aqui o espaço Desço Puxo aqui a laçada E faço o espaço Então, deixa eu ajeitar aqui os pontinhos E mostrar como ficou Esse primeiro motivo Ou assim Pra fazer o segundo Tem que ser feito Um espaço de separação Com três correntinhas E já fazer aqui os três Espaços Pra começar aqui o segundo Como fiz aqui no primeiro Então, um de separação Um E os três Do segundo motivo Aqui Em cima desse ponto Já subo seis correntinhas Então, ficou Um espaço de separação Três do segundo E já subi seis correntinhas E vou virar E repetir Fazer o que eu fiz aqui Nessa primeira etapa aqui da flor Então, só virar Então, só virar Pular esse espaço E aqui nesse ponto Fazer um ponto baixo Fazer três correntinhas Pular um espaço No ponto Um ponto baixo Viro Já tenho aqui dois pontos Que são as correntinhas Faço mais dois pontos altos Duplos aqui dentro Do espaço E fico com quatro pontos E faço três correntinhas E um ponto baixo No espaço A segunda pétala Três correntinhas Três pontos altos Duplos E três correntinhas A terceira Três correntinhas Três pontos altos Duplos E um ponto alto Aqui atrás do ponto Então, já cheguei Aqui no final Aqui da terceira Pétala Fiz as três correntinhas Três pontos altos Duplos E um ponto alto Aqui atrás do ponto E já puxo Aqui a laçada E faço o espaço Ficou assim Vou subir As cinco correntinhas Aqui em cima Desse ponto E vou virar Virei Faço aqui Entre esse ponto Um ponto baixo Cinco correntinhas Entre esses primeiros pontos Um ponto baixo Cinco correntinhas Entre os últimos Um ponto baixo Cinco correntinhas Entre esse primeiro Um ponto baixo Cinco correntinhas E aqui nesse ponto Um ponto baixo Então, eu já cheguei aqui em cima do ponto, vou fazer o ponto baixo. E eu fiquei aqui com os cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço três correntinhas. E nesse ponto, um ponto baixo. Ficando assim aqui atrás. Vou virar. Pra começar aqui a primeira peta, vou utilizar as correntinhas como se fossem dois pontos. E vou fazer duas laçadas, vou fazer um ponto aqui dentro. Um ponto alto duplo. E vou tirar aqui a agulha da laçada. Eu vou emendar aqui uma pétala na outra. Então, vou contar. Aqui eu tenho três pontos, aqui eu vou contar três. Um, dois, três. No terceiro, eu puxo aqui a laçada que eu deixei lá. Por dentro dele, e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, já faço duas laçadas e volto aqui no espaço. Terminar essa primeira pétala. Então, eu vou fazer aqui mais três pontos altos duplos, pra completar os seis pontos da primeira pétala. E faço as três correntinhas. E um ponto baixo aqui dentro do espaço. Então, já terminei essa primeira pétala. E ela fica emendadinha aqui na última pétala do primeiro motivo. E agora, só continuar. Repetir tudo o que foi feito no primeiro. Terminei a primeira, já faço um ponto baixo no segundo. Subo as três correntinhas e faço três pontos altos duplos. Vou repetir aqui na segunda pétala, na terceira e na quarta. E aqui nessa quinta pétala, eu volto pra terminar o motivo. Então, eu já cheguei aqui na última pétala e ela tem seis pontos como a primeira. Fiz as três correntinhas, cinco pontos altos duplos dentro do espaço. E vou fazer o sexto ponto aqui atrás do ponto do caseado. Que é um ponto alto. Esse ponto alto vai ser o espaço. Então, eu já vou furar aqui o canto. E fazer aqui um ponto baixo. Que esse é o último motivo. É o final aqui da amostra. Fiz o ponto baixo. Faço três correntinhas. E aqui nesse ponto de trás, eu faço um ponto baixo alongado. Se for continuar o caseado pra dar a volta no pano todo, é só continuar e encontrar aqui com esse primeiro caseado. Então, vou fazer uma correntinha, vou cortar a linha e mostrar como ficaram os dois motivos. Os dois motivos ficaram assim. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E aí